O que os dois têm em comum é o mesmo que você, cristão brasileiro, possui. O amor, a esperança e a fé em Jesus Cristo, que mesmo vivendo em uma situação de guerra, perseguição, e até morte, sabem que podem confiar e perseverar no amor de Deus. Somos parte da mesma família, do mesmo corpo. O que você pode fazer para ajudar os seus irmãos? Começa com a atitude de orar e agir para socorrê-los. Faça a diferença. Mantenha a igreja viva no Iraque e Síria. Mãe a igreja, da mamãe. Legenda Adriana Zanotto